Oração da quinta-feira Senhor dos turbulentos Defende-me dos meus inimigos Visíveis e invisíveis Livra-me dos poderes que são contrários Ao teu bendito domínio na terra E em outros lugares Digna-te, Satã, Senhor Nefando Dar-me a graça de poder Triunfar dos que me desagradam Lança-lhes um raio que os ofusque E os maltrate Anula-lhes essa vontade de que são possuídos De impedir que eu possa te louvar E cantar as glórias Da única e vera entidade espiritual Abençoa, Senhor Intangível O dia de hoje E concede-me a serenidade Para concretizar vitoriosamente O teu culto de hoje E sempre É TAM